Rafael Mello, mais uma vez, o trabalho de mutirão aqui em Seres. Nós vamos hoje, bom dia Dudu, bom dia a todo mundo. Nós estamos aqui agora na Vila São Patrício, mas nós iremos até no final da Brasil hoje, lá no Recanto das Andorinhas. Se a chuva não tivesse nos permitido, nós já iríamos arrumar o final da rua da Avenida Brasil, um local que se encontra intransitável, mas se Deus quiser, assim que a chuva der uma tregozinha, um estiaginho, nós vamos começar a tapar os buracos e melhorando cada vez mais a qualidade de vida do Poço 300. Certo. Um jardim tropical, quando é que vocês vão para lá? É, então, jardim tropical até ontem eu recebi, eu verifiquei um comentário na rede social, pedindo a recuperação da entrada da ponte e de outros locais lá no próprio tropical. Nós ainda não fizemos em virtude da chuva. Aí a pessoa disse o seguinte, não, mas já fez muito sol já. Falei, ó, fez sol, mas nós estamos só há 30 e poucos dias à frente da prefeitura, não tínhamos máquinas para gerar massa, estamos delando do dinheiro do povo, porque a massa feita, ela economiza cerca de 60% do valor em relação à massa já comprada pronta. Então, nós vamos, e não adianta tapar o buraco com a chuva, nesse período de chuva, não é nenhum momento de tapar o buraco só que não pode chover. A massa, ela precisa de um tempo de carença sem chuva para que ela fique bem no buraco. Então, eu peço a todos que já aguentaram esse tanto de tempo com o buraco, que aguente só um pouco, é só o tempo da chuva nos permitir para que a gente possa fazer um serviço bom, que a gente não precisa estar voltando para fazer manutenção naquilo que já foi feito. Tanto que o período de chuva é complicado, que a equipe de vocês fizeram realizar o tapa-buraco lá na Avenida Brasil, na região central, e já no local que vocês fizeram o tapa-buraco, com a chuva já arrancou parte do trabalho, né? É, pois é, aquela primeira experiência do tapa-buraco, nós fizemos um pouquinho de massa para testar a qualidade da massa e o conserto da usina. Ficou tudo a contento, a massa ficou boa, a usina está excelente em condições de fabricar muita massa. Porém, como você mesmo disse, não adianta que a gente tape agora e não tenha recurso depois para comprar mais, para fabricar mais massa e ter que voltar no local para tapar de novo. Está certo, Rafael. Obrigado e sucesso mais uma vez. Eu que agradeço e quero pedir a toda a população do Serizino que tenha um pouco de paciência, mas que nós vamos chegar. Nós temos uma prioridade, inclusive, a semana passada, quando a Patrulha do Desenvolvimento estava aqui nos ajudando, uma das prioridades que eu já tinha dito para o secretário Silvaci é que arrumasse a entrada tropical, a ponte. Infelizmente, o período chuvoso não nos permitiu, mas assim que demos teagem, lá é nossa prioridade. Pode ter certeza que logo, logo estará tapada, não só a ponte, como vários outros locais da cidade.